Música Há 47 dias do massacre da escola em Suzano, no estado de São Paulo, a violência nas escolas parece não ter fim. Segundo informações da Polícia Militar, o autor de 17 anos de idade teria agredido verbalmente uma professora no período da manhã, que solicitou a intervenção do professor e coordenador Júlio César Barro de Souza, de 42 anos de idade. Diante das agressões verbais que continuaram, o professor Júlio decidiu então expulsar o menor, que foi identificado pelas iniciais LRO de 17 anos, que deixou a escola, fazendo ameaças ao professor. Eram por volta das 15 horas, quando o menor e autor retornou à escola. Ao encontrar o professor no interior do colégio, efetuou pelo menos quatro disparos, todos a queima-roupa. O professor não resistiu e veio a óbito no local. Segundo informações da perícia, dos quatro disparos efetuados pelo menor, dois atingiram o professor, um nas costas e o outro na cabeça, a curta distância. Emocionado, familiares do professor e coordenador Júlio César compareceram ao Colégio Estadual Céu Azul, em Valparaíso de Goiás. A gente só quer justiça, já que não vamos tê-lo de volta, lamentou a cunhada Francilene Alves de Oliveira. Júlio César morava em Santa Maria, com a mulher e dois filhos, de seis e quatro anos. A balada, a viúva também compareceu à unidade de ensino, mas não conseguiu conversar com a nossa equipe. Até o fechamento dessa matéria, o suspeito do crime continuava foragido. O caso agora será investigado pelo G.I.H. de Valparaíso. Com imagem de Giovanni Duarte e Fábio Mossoró, para o programa Hora do Entorno.